A Rádio Patrulha da Polícia Militar recuperou duas bicicletas Aro 29 avaliadas em mais de 1.500 erques. Bom, elas estavam escondidas em Um Matagal, aqui no bairro Nova Três Lagoas. Vamos ver. A Rádio Patrulha da Polícia Militar fazia rondas pelo Novo Oeste, ali na rua Maria Guilherminha Esteves, no final da tarde, já começo da noite, quando os militares encontraram duas bicicletas Aro 29 jogadas em Um Matagal. Os policiais estranharam as bicicletas estarem escondidas ali naquele Matagal e fizeram uma checagem no número de quadro. No sistema sigo da polícia não havia denúncia de furto ou roubo das bicicletas. Estranhando ser bicicletas de alto valor e jogadas naquele Matagal, os policiais resolveram levar para o batalhão, onde foi feito um boletim de achado de coisas e as bicicletas foram entregues lá na DEPAC, que é a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde ficou a responsabilidade para a Polícia Civil identificar os proprietários e fazer a devolução dos produtos.